Olá galera, salve, salve, simples aprendes curiosos, dois vídeos, um grande salve para nosso querido Estevão, obrigado Estevão pela campanha que você nos ajudou, obrigado a todos vocês, de coração que vem, deixa o like e conversa comigo, isso é um grande prazer, daqui a pouco estarei lá no Ganhando Conselho, pessoal vão lá que eu vou orar para vocês do fundo do meu coração, tá meu pessoal, não deixe de ir na oraçãozinha do mesmo conselho, um período, dois riscos, dois escândalos, começa então um de cima menor, então vamos começar a tocar, depois eu vou dar um, 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 baixo, cima, cima, baixo, 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 o céu, o céu que toca é o chão, é o céu que vem no alto, é o clara escuridão, o céu que toca é o chão, é o céu que vem no alto, quant ustedes sim. ọ que os olhos bem no alto, menos e os olhos bem no alto, sejam o Prepare, que os olhos bem no alto, os olhos bem chuçam, de adversary, que os olhos bem primitos, o céu que toca é o chão, que a partisので dezemよ E os empenhos, sem direção O sol é o pé, a mão, o sol é mãe, é o pai, o sol é a juíza O sol se vem, se cai, se a luz se couro, o sol renasce, luz de amor Eu vim, e amém, só o corpo direito entende O que não pode amigo dizer, que os braços sem vem Que os braços sejam, que os braços sejam, que os braços sejam O meu lugar é escalar no seu corpo, o meu lugar foi o seu lugar O meu amor divino, o dia e a dia, a joia, a joia, a joia, a joia E os braços sejam, que os braços sejam, que os olhos veem Já estendeu, não? Baixo, baixo, cima, baixo, baixo, baixo Vitória, ou seja, hoje hoje vem E aí, sem direção Meu lugar é escalar no seu corpo, o meu lugar, o meu lugar, o meu lugar O meu lugar, o meu lugar vä, o meu lugar, o meu tempo, o meu lugar E aí, todo dia, o meu dia, o meu dia em cima E os braços sentem, que os olhos venham... Vem pra Gó Benó... E os braços sentem, que os olhos venham... Sem direção... Ela também pode ser lá menor até mais fácil... E o meu lugar é em seu lado, Senhor, o que eu... O meu lugar, o seu lugar, o meu amor... Um dia e a noite, a nos quadros está em casa... E os braços sentem, que os olhos venham... E o Bábio sem mão, os olhos venham... Sem direção... Dois lados, dois rios, quer dizer... Essa música é muito bacana, tá, pessoal? Também ela começa aqui... O céu está no chão... O céu não cai no alto, é o lar da escuridão... Dizendo que toca ela também aqui... O sol que toca o chão... É o sol que veio ao... Dois lados, deram as mãos... Eu vinha bem... Só pra onde conheci... O quê? Na voz da vida... Isso é... Agora, vem lá... Bem lá... E os braços sentem... E os olhos vêm... E os olhos vêm... E os barços sentem... E o meu lugar é salvado, se redor E o meu lugar é salvado, se redor E o meu lugar é salvado, se redor E os quatro estações Então aqui não está simplificado, está original É tal de Mi, entendeu? De Si, depois vem para Ré menor Depois volta para Dó menor, passo Seno menor E volta para Ré e Lá E é isso aí pessoal, bem simplificado para vocês aí Muito boa de tocar, só beliscando essa dois rios é fácil demais Obrigado, deixe o like, se inscreva no canal, tamo junto galera Essas músicas são relíquias, relíquias porque são músicas que, não é todo mundo que toca essas músicas São músicas um pouco, um pouquinho complicadas de tocar Mas é fácil de pegar quando já está mastigado, né? Tamo junto minha gente, obrigado a todos Salve, salve, salve galera Obrigado a todos Tchau Tchau Tchau